A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 1 2 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 2 Aplausos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.